Desafio do Eliminado Check. Oi, pessoal, Cesar Black na área. Como vocês sabem, eu amo peruca, então o Multishow me convidou pra escolher uma peruca pra cada brother. Vamos lá. Peruca colorida. Aquele brother que adora chamar atenção. Gente, quem adora chamar atenção, na minha opinião, é a Bruna Grifal. Ela grita, ela fala, ela julga, então pra mim isso não passa de querer um destaque ali no jogo. A Lace Perfeita, a destaque do BBB. Tá sempre se empenhando no jogo. Essa Lace aí, eu acho que vou dar pra Larissa. Apesar dos pesares, de uma relação meio conturbada, eu acho que ela tem alguns destaques ali em alguns momentos, então acho ela boa jogadora. Mega Hair, se alonga muito na palestrinha, eu vou dar pra Aline. Ela fala demais, cheia dos conselhos, cheia do... sabe de tudo. Peruca de 1,99, todo mundo sabe que é falso. Que é aquilo que só faz acompanhar no almoço. Alface, não tem jeito. Adoro alface como pessoa, mas no game, pra mim, ele é sempre... Ali, ó, leve trás. Peruca pós-bloquinho de carnaval. Já deu o que tinha que dar. Gente, essa, eu vou dar pra Amanda. Ó, querida. Só que no game, eu acho que faltou ainda uma coisinha. Mas é isso aí, gente. Um beijo. Ai, preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.